Isso mesmo, as filhas de Baracho. Na ilha de Tamaracá, esta ciranda que me deu folhinha que mora na ilha de Tamaracá. Obrigada. Bom demais. Cadê as palmas das meninas? Não fizeram a ciranda, mas tiveram um show particular aqui dentro. Mas vamos lá agora fazer uma entrevista com essas meninas maravilhosas. Me diz quando começou esse dom? Eu comecei a dançar ciranda, a bota ciranda do meu pai, de Baracho. Só que depois que ele faleceu, a gente começou com o Ilha de Tamaracá. Como hoje eu estou aqui em Cultura de Ilha de Tamaracá. E já faz dez anos. Eu estou aqui pra onde ela viaja, tem mais gente com ela. Faço o balcão no Coco e no Maracatu, pra lutar em Maracá. No sábado sempre a gente está em Tamaracá, no espaço Estrela de Ilha. E é muito marcado. É verdade. Mas lembrou uma coisa importante. Todo sábado, lá na praia de Aguaribe, não é isso? A partir das nove horas da noite, tem a ciranda de Ilha e vocês estão lá. Não é isso? Mas me diz, comandas, e tu? Quando começou esse dom? Começou quando eu era pequenininha. Mas quando foi isso? Como foi isso? Quando foi isso? O meu pai, que levava a gente pra rodar das cirandas, ia também acompanhava ele, né? Espera um minutinho. Agora. A gente acompanhava eles, ia com eles pra ciranda, brincava a noite todinha, arraiava o dia. Todinha? Quando o sol nascia era que a gente terminava a ciranda. E tu tinha quantos anos? Eu tinha nove anos. Ah, faz pouco tempo então. Faz muito pouco tempo, agora que eu tô com 17. Tô com 15. Vai me contar? Aí como é que vai ser feito esse repasso da ancestralidade de vocês? Porque é de geração para geração. Começou com o pai de vocês, vocês, e agora? Depois de vocês, como é que vai ser? A gente não pode ficar mais sem Baracho, não. É, não. Mas vai ficar com as netas e os filhos. E as netas tão lindas? As netas de Baracha e os netos. Eu percebi ali no palco que tem um pessoal jovem, né? Já é que tá dando continuidade. Um é minha neta e o outro é meu filho. Mas filho e Tassiana. Tassiana do Gansá. E se a gente... Me diga uma coisa. Eu sou muito ruim pra dançar. Eu sou única, não sei dançar nada. Mas se eu quiser dançar sem anda, será que eu aprendo? Aprende. Só é botar o pé esquerdo para a frente e formar a roda e tá feito assim. Aí põe o pé pra esquerdo. O pé esquerdo. O pé esquerdo na frente. Quem vai primeiro é o esquerdo. E no compasso. É, no compasso. É, no compasso. É, no compasso, né? É. Como é, João? Faz aí. É. 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 A virtude também. Serão. Aprendendo com vocês. É. Obrigada, obrigada. Como é, essas duas lindas meninas? Música. Dividindo. Quanto anos você tem? 53 anos. E de ciranda? De ciranda... Você tem uns 50? Eu acho que já nasceu no sonho, viu? Eu acho que sim. É, eu acho que já era. Que bem. A roda da ciranda. A mesma coisinha, né? Seu nome, seu nome. Meu nome é Maria Duz Barbosa. Maria Duz Barbosa. Maria Duz. E quantos anos você tem, Maria Duz? Eu tenho 60. Nem parece. Parece. E quanto tempo desse ano? Falo em... Falo em 55. É, não. Não, 60. Você tá enganada aí? Você começou dentro da barriga da sua mãe. Viu que isso tá no sangue. Não tem conversa, não. Isso tá no sangue de vocês. Vem com o pai, com a mãe. Vem ser de vocês, as netas e as netas. Não é de neta, as netas. Eu tava acompanhando. Eu adoro o acirante. Eu adoro, adoro mesmo o acirante. Quando tem lá no Mano Estrela de Lio. Eu sei que eu me saco de toda. Agora, a uma cena, eu sei que ela tem composições delas também. Eu tava entrevistando elas em Caranhuns. Foi o ano passado e elas... Tem composição, não tem? Uhum. Vamos cantar uma pra gente aqui? Então, um, por favor. Uma cafezinha pra gente. Papai vai, mamãe, eu também vou. Vou à praia do Janga, vou buscar o meu amor. Papai vai, mamãe, eu também vou. Vou à praia do Janga, vou buscar o meu amor. Deixei ela na praia, sentada na areia. Ela achou bonito, vê o canto das sereias. Oh, coisa linda. Cadê as palmas, minha gente? Cadê as palmas? Agora é o dia, rádio. Hoje é um dia especial. Amo mamãe, também amei papai. Vivo cantando ciranda na rua Pra comemorar uma lembrança sua Ainda me lembro daquela noite de lua Ia pra rua pra ciranda me ensinar Péria, três rosa, três marias e seis amor Me leve que eu vou A praia me balançar Oh, meu Deus do céu! Não vai dar conta de balançar aqui também. Oh, meu caras, menino! Agora eu queria fazer uma pergunta aqui pro nosso amigo, Beto Ritz Que é o produtor do Vileiro Itamaracá E das meninas, filhas de Baracho E também trabalha no ponto de cultura, né, Beto? É, sim. Ô, Beto, é... Bem, o ponto de cultura, como é que tá lá? O que vocês estão desenvolvendo? O que você tá precisando que a gente divulgue no trabalho? O que faz com isso? A parte do ponto de cultura é a ciranda de Lia, né? Que desde 2004 a gente vem fazendo Todos os sábados lá na ilha Itamaracá Essa é, vamos dizer assim, que é a proposta fundamental A razão de ser do ponto de cultura Que é restabelecer as cirandas de Lia Lá em Jaguaribe, lá na terra dela, na comunidade dela Onde ela fez o nome, né? É, Beto, também eu soube que vocês inovaram Então, com os rossos, né? Estão trabalhando com a mulher daquela região Tem essa atividade principal, que é a ciranda de Lia A parte, a gente faz oficina de percussão Com foco na ciranda, né? Com o intuito de fundar e criar outros grupos de ciranda Principalmente nas escolas E com as mulheres, as marisqueiras lá de Jaguaribe A gente fez um trabalho com doces, né? Porque Itamaracá já tem uma vocação de doces, né? As pastas de caju é famoso já em Itamaracá Então, partindo daí, a gente começou esse trabalho também Com os doces e com o cabelo afro Porque Jaguaribe é um reduto de população negra, né? É mesmo? Isso, né? Então, existe essa deficiência de ter um salão afro, por exemplo, em Itamaracá E essa parceria foi feita com o ponto de cultura, não foi, Beto? É, foi um projeto já da instituição Que aprovou pelo Ministério da Cultura Através do Fundo Nacional de Cultura Acontece dentro do ponto de cultura Mas não com a verba do ponto de cultura Porque é um, você sabe, que é um valor muito pequeno Para fazer tantas atividades, né? E a gente faz uma atividade que é cara Porque tem transporte, tem som, tem cachê de músico, tem alimentação Porque o que a gente procura também é dar um pouco de dignidade, né? Pouco, não, muita dignidade É esses artistas populares que trabalham E até agora não foram recompensados Agora, como está na moda, o turismo cultural, o mercado cultural Aí vamos ver se esses artistas populares Que são a base dessa nova linguagem que está acontecendo Que eles sejam recompensados por isso Beto, também a gente tem, a gente sabe que vocês viraram a São Griot Lia, São Griot O ponto de cultura de Lia tem seis griots, né? Dois são as filhas de Baracho A própria Lia Seu Luiz Paixão E Neide, que é uma mãe de santo lá Que é uma parceira Todos esses artistas e griots já são parceiros do ponto de cultura Já das primeiras horas que a gente abriu o centro, né? Então, esse trabalho com griot que vai aproximar mais ainda o centro da escola Que você já fazia um trabalho na escola É uma facilitadora, enfim Vai ter mais ferramentas agora para desenvolver esse outro trabalho que ela fez Durante a vida toda Junto com as filhas de Baracho Com a sua Luiz Paixão Com o Neide É um gostinho, né senhor? É Luiz Paixão é um gosto É, mas a gente está bem legal de griot A gente está bem legal Ah, olha que eu vou dizer que Não vou dizer que é os melhores Porque eu me garanto também nas parceiras É, claro Mas o pessoal veio Cada um puxa a sardinha lá para a sua Bracha Não, mas a gente tem que reconhecer quando é bom E lá é bom Lá a São Griot é boa Isso Me diz uma coisa E como é que está essa questão da nossa embaixadora? Ah, bom A embaixadora está indefinida ainda Totalmente, né? Ela teve uma atuação aqui já no mês de novembro E o planejamento é que ela volte em março Duas vezes por dia, terças e quintas E às quintas-feiras tem a ciranda de Lia Na Casa da Cultura Pelo menos durante todo esse ano de 2009 Todas as quintas-feiras Além de Itamaracá A gente vai ter a ciranda de Lia em Recife Isso Pelo menos uma vez a Casa da Cultura vai oferecer isso ao povo, né? Que bom Roberto, diz para a gente como é que está a agenda de vocês Para o carnaval e as prévias? Lia vai tocar onde? A ciranda de Baracho? Lia vai abrir o carnaval de Itamaracá Onde ela também é homenageada esse ano E vai fazer no Recife, no Alto Zé do Pinho Que a gente ainda não fez Não fez ainda nenhuma apresentação lá Mas é interessante tocar no Alto Zé do Pinho E a ciranda de Baracho Esse show de hoje, essa apresentação já faz parte da programação do pré-carnaval da Fundarbe Com os pontos de cultura Quer dizer, elas já estão inseridas agora Elas fazem parte também do grupo de Lia Faz back vocal para Lia E vamos tentar ver se aparece mais algum som isso, né? Com certeza Eu já ouvi um zoom que vai aparecer mais show aí Mas não vou dizer não Ah, tá bom Então deixe de surpresa aí Para se alegrar um pouquinho depois Espere e verá Eu vou lhe ver mais vezes por aí Vamos continuar um pouquinho mais com a música Vamos cantar mais um pouquinho O Diogo quer fazer alguma pergunta? Eu quero ouvir as meninas cantando Você quer que eu pare de falar e ela chame? Não tomar, não tomar É um casquete Fica de Baracho aqui pela 90.9 Rádio do Cádio Sembras Tuturais A capelinha, vamos embora No alto mar tem uma pedra Por baixo da pedra tem areia No alto mar tem uma pedra Por baixo da pedra tem areia Por cima da pedra passa as águas Mas a água molha os cabelos da sereia Por cima da pedra passa as águas E as águas molha os cabelos da sereia Muito bom É isso Espere e Baracho aqui Na zona 90.9 Rádio Sembras Futurais O oferecimento Vamos falar Marcelo agora É porque mandar mais algum recado Telefone, e-mail Você sabe que está transmitindo ao vivo Uma rádio comunitária ao vivo Nosso contato é ciranda.net E o telefone é 9914-5224 Quem quiser contato com as filhas de Baracho Não entendi o telefone No telefone não entendi nada 9914-522424 81 DDD DDD 081 9914-522424 Linha de Itamaracá e as filhas de Baracho E as filhas de Baracho Minha gente, muito boa Obrigado Obrigada mesmo Isso, olha aí Coisa boa Bora olhar